Música Foi por volta das duas e meia da tarde da terça-feira que o acidente aconteceu num dos cruzamentos mais movimentados do centro de Pato Branco, o da rua Itabira com Tamoio. Mesmo com o semáforo, este Peugeot 307 Sedan de Pato Branco colidiu com esse Vectra com placas de Campoerê Santa Catarina. Com o impacto, Vectra foi lançado em direção aos veículos estacionados na quadra entre as ruas Tamoio e Canamuru. Este Celta que estava estacionado foi atingido pelo Vectra e acabou encostando na traseira deste Clio, que estava estacionado à sua frente. Apesar dos danos materiais de grande monta nos veículos, ninguém saiu ferido da colisão. O impacto do Peugeot foi tão intenso que chegou a acionar o airbag do veículo. Mas este acidente no trânsito patobranquense foi registrado pelo Pelotão de Trânsito do 3º Batalhão de Polícia Militar, que vai apurar quais foram as causas oficiais, assim como agentes do Depatran.